Bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. E hoje eu vou explicar para vocês o motivo do Lado a Lado, que vai casar muito com essa profissional que está aqui no estúdio comigo. Quando nós pensamos em Lado a Lado, é Lado a Lado com você que está em casa, que passou por essa pandemia, é aquele aconchego, aquele carinho que chega na sua casa para trazer dicas de arquitetura, construção, decoração e arte. Então, por isso, o nosso Lado a Lado. E hoje tem uma profissional muito querida, ela que, assim, vocês vão ver o carinho no mínimo detalhe. Eu quero que ela se apresente para nós. Estou muito feliz que ela está aqui comigo hoje. Eu vou mostrar tudo o que ela trouxe. Gente, é uma coisinha mais linda que a outra. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do artesanato, que é a minha grande paixão, desde criança, também uma terapia, além de um trabalho, e que eu desenvolvo com muito carinho e sempre pensando de uma maneira sustentável. Que maravilha! E o tema do nosso programa é reciclagem. De tudo que tem aí no seu lar, eu tenho certeza que agora tem muita gente trabalhando em home office, então o nosso lixo aumentou. Só de pensar aqui, olha, que o Brasil, meu Deus, produz mais de um quilo de lixo por pessoa. Gente, isso aqui por dia. É assim, é triste, né? Muito. É muito triste. E aí a gente traz aqui hoje, para inspirar você que está em casa, o que faz com o material reciclado. A Karina, ela é uma artesã, que vocês vão ver no detalhe o que ela faz. Então eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está em casa. Karina, conta para a gente como que você decidiu fazer isso. Eu sempre trabalhei com artesanato, desde criança, aprendi com a minha mãe. E mesmo o produto artesanal, feito de forma manual, pensando em cada detalhe, gera muito resíduo. Isso me preocupava bastante, porque às vezes é um pedacinho só de tecido, mas que além de ser bonito, vai para a natureza e vai demorar muito tempo para decompor. Então eu sempre procurei como reutilizar esses materiais. Então eu sempre pensei em duas alternativas. Uma que é o reaproveitamento, que geralmente é o mais fácil, o que as pessoas mais fazem, que é pegar o material do jeito que ele está e reutilizá-lo de uma maneira nova. E a outra parte é a reciclagem. Então papel, que é o meu produto principal, que eu mais trabalho, para fazer um caderno, a gente desperdiça muito papel na hora do refile, ou se você vai usar uma folha, o material que eu uso é uma folha de scrapbooking, sobra muitos pedaços e isso acabava indo para o lixo, né? Ou ficava lá guardado, com dó de jogar fora, mas que também não é legal deixar nada guardado, parado, né? Sim. Então eu comecei a pesquisar sobre reciclar papel. Então, o papel reciclado em casa, ele é diferente daquele que a gente compra na papelaria, daquele papel reciclado, que é todo igual, bonitinho, lisinho. O papel reciclado em casa, ele tem uma textura, você pode colocar cores, você pode acrescentar texturas. E a partir desse papel, você pode criar várias coisas. Com um pouquinho de boa vontade, de criatividade, tudo é possível. Eu já vou mostrar aqui, olha gente, o papel. Que incrível. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que virou tudo isso aqui, né? Muito interessante. E aí, você começou a reutilizar as embalagens também? Isso. Também, as... Todo mundo fala que uma marca, ela tem que ter uma personalidade, a pessoa tem que olhar para aquilo e saber que é daquela marca. E uma das coisas é através da embalagem. Todo mundo diz que a embalagem tem que ser padronizada. A minha embalagem, ela não é padronizada, porque eu sempre procuro reutilizar o que eu tenho nas embalagens. Então, se eu pego uma sacolinha, ela sempre vai ter algum imo. Então, pode ser um papel de doce, pode ser um restinho de um papel de presente, pode ser um cartão que eu recebi e recorto um pedaço. Então, as minhas embalagens sempre são decoradas com o que eu posso reaproveitar. Então, eu trouxe alguns exemplos que foi com embalagem de doce. E também restinhos de fita. Gente, eu vou mostrar esse para vocês. O Cezinha está me ajudando aqui. Olha a delicadeza desse detalhe. Conta para a gente o que é esse daqui, Ká. O vidro é um vidro reaproveitado de conserva. As flores são feitas de papel reciclado, que depois eu modelo. E esses papeizinhos são tirinhos de papel que você tem em casa, que você, se for um pedaço maior, você pode pôr na impressora e imprimir uma frase, ou você pode escrever à mão em pedacinhos menores, colocar no potinho, pode usar para presentear ou para deixar no seu home office. E todo dia você vai lá e tira uma mensagem, mentaliza o que você está precisando, tira uma mensagem e guarda ela com você durante o dia. Que carinho, gente. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Queria que a Ká falasse um pouquinho agora. Tem dois grupos que ela demonstra esse trabalho com outras pessoas, outras pessoas que fazem esse trabalho artesanal, né, Ká? E uma é no Grand Plaza, então eu queria que você contasse um pouquinho desse grupo e do outro, do Chico Mendes, para nós. Sim. O projeto que é em Santo André, que é no Grand Plaza Shopping, é um projeto de mulheres solidárias, que são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que desenvolvem trabalhos manuais. Então, esse grupo é composto por 14 mulheres artesãs. O SEBRAE, junto com o Instituto SIM e o Instituto Ecoar, cederam um espaço para a gente no Grand Plaza Shopping, que é um quiosque, onde nós deixamos o nosso trabalho para divulgação, para venda. Recebemos todo o apoio do SEBRAE na parte administrativa, né, para quem não conhece essa parte de gestão da empresa, porque é um trabalho artesanal, mas é uma empresa. Sim. Então, toda essa parte a gente recebe o apoio pelo projeto, que é o Junto e Misturado, que é uma loja colaborativa. E o outro projeto, é um projeto que existe há quase 30 anos em São Caetano, que é uma feira de economia criativa. Então, a Prefeitura de São Caetano, através de um edital, cede o espaço para artesões divulgarem o seu trabalho aos domingos, num espaço público. Que lindo, gente! Como é importante hoje esse grupo, né, Mulheres Solidárias, uma ajudando a outra. Eu estou muito feliz de poder mostrar esse trabalho aqui no nosso programa, porque tudo que é ligado à casa, muito nos interessa, porque a gente está falando aqui com quem está em casa. Eu represento todos vocês que estão aí em casa, nos assistindo, quem está pelo Facebook, eu já peço que compartilhe, porque tem muita coisa aqui, tem muitas dicas. Eu quero mostrar mais uma aqui para vocês. Olha que gracinha, gente! Conta um pouquinho desse, Cá. Esse é um projeto que eu estava desenvolvendo, que eu gostaria de homenagear o Viralata Caramelo, que é o Cachorro é o Patrimônio do Brasil. E eu fiz uma coleção, que tinham vários itens, desde um chaveiro, clipes, bótons. E eu pensei muito em como fazer uma embalagem que fosse sustentável, mas que tivesse a ver com o tema. Então, com latinhas de leite, né, eu desenvolvi a embalagem da coleção. E a embalagem é uma lata de lixo, que é a casinha do Viralata Caramelo. É um presente aqui, né? Deixa eu colocar, estou tentando representar, gente. Olha que lindo! É a casinha do Viralata, né? Quando a gente fala de Viralata, lembra do cachorro Viralata lá dormindo dentro da lata de lixo. E a latinha de lixo depois é utilizada na casa. Pode ser um cestinho de lixo mesmo, para papel, ou um porta-treco. Gente, olha que incrível! Uma caixinha de leite que a gente joga fora. Olha isso aqui, que graça! Depois vira um porta-papel, todo capricho. Nossa, eu estou encantada! E conta para a gente um pouquinho dessas lembrancinhas que você também faz. Olha que lindo, gente! É um bóton, né, isso daqui? Isso. Um imã, né? É um imã de geladeira que é feito a partir de um bóton. Porque quando a gente fala de bóton, a gente pensa só no bóton da roupa, né? Mas é possível fazer diversos trabalhos, e um deles são os imãs, que podem ser para a geladeira ou para painéis de fotos. E o forte dos meus imãs são as mensagens positivas. Porque no dia a dia, o que a gente mais recebe é bombardeado de mensagem negativa, de desunião, às vezes, né, de as pessoas quererem dizer que tudo é difícil. Mas a gente, com esforço, com boa vontade, a gente consegue. Sim. Então, eu gosto de trazer essas mensagens positivas para sempre estar ali dentro de casa, na vista. Lembrando, né? Lembrando e trazendo esse ânimo para a gente. Eu estou recebendo a Karina, ela que é artesã, faz parte de um projeto lindo chamado Mulheres Solidárias. Está contando aqui tudo o que ela faz de mais lindo. E eu trouxe o tema hoje reciclagem, um tema tão importante, ainda mais para quem está em casa. Nós estamos acumulando mais lixo, trabalho home office. O que as pessoas estão fazendo com o lixo? Que ia para a rua, que ia para fora. Gente, é lindo. Kar, conta um pouquinho para a gente deste trabalho agora que você fez, que, para mim, é um dos mais lindos que eu já vi, gente. Isso aqui é um planner, conta para a gente o que é. Isso, é um fichário de discos, ele é um planner. Toda essa linha de discos, você pode trocar as folhas. Então, você pode colocar os papéis reciclados que você fez, que é um processo bem simples que você pode fazer em casa. E também colocar detalhes, como restinhos de fita, pedacinhos de papel. E o interessante do planner, para quem está trabalhando em casa, é que a gente está em casa, mas a gente pode se organizar. Porque em casa, o tempo passa muito rápido. E são muitas coisas para fazer e a gente tem que se dividir entre o trabalho e a casa. Então, o planner é uma maneira de ajudar o nosso dia a dia, a nossa organização. E ele facilita muito, que você pode se organizar por detalhes, num planejamento diário, num planejamento semanal ou mensal. Então, aqui eu trouxe um modelo de um planner que ele é bem completo. É muito lindo. Até dados de saúde, você colocou aqui, que a pessoa pode colocar. Esse foi um planner feminino, então tem desde ciclo menstrual, roda da vida, planejamento financeiro de gastos. Então, que é uma parte importante, porque hoje em dia a gente compra muita coisa que acaba, às vezes, ficando parado ou desperdiçando. Então, esse planejamento é muito importante, não só na hora de gastar, mas do que a gente vai fazer depois com aquilo. E esse detalhe dessa separação, gente, olha que o Cezinha está me ajudando. Olha o detalhe da separação. É com fita, né? São pedacinhos de fita. Às vezes, o artesã faz um trabalho com uma fita e sobra só um pedacinho. O que eu vou fazer com aquilo? Sim. Então, às vezes, acaba indo para o lixo, sendo que você pode fazer um detalhe que vai fazer toda a diferença no trabalho, no projeto. E falando em detalhes, gente, olha o que ela fez. É um calendário, né, também. Conta desse, para nós, que eu achei incrível. Você pode fazer como calendário ou como porta-retrato, que você coloca as fotos coladas em cada um. Então, esse porta-retrato, ele foi todinho feito com sobras de materiais do caderno. Então, eu fiz esse, é um diário. Isso. Ai, que lindo. Ele é um diário que remete aos anos 80, 90, que é como se fossem folhas de papel de carta. Uma pedra, que linda, essas flores. Gente, olha o detalhe. Dentro da flor tem um botãozinho de uma roupa que caiu, que eu guardei e colei aí. Ah, aqui, ó. É, isso. Então, tudo a gente pode reaproveitar. Então, para gerar, para fazer esse caderno, ele gera muito resíduo. Não comparado à indústria, mas mesmo assim, me incomodava o que eu ia fazer com esse resíduo. Então, eu comecei a criar alternativas. Então, por exemplo, esse chaveirinho, que é um chaveirinho de lembretes, né? Olha, que gracinha. Ai, eu estou encantada com tudo. A capa dele, que é o papelão duro dentro, foi feito com o papel reciclado que eu fiz em casa. Que é a estrutura dele, né? E encapei ele com o que sobrou de retalho da folha que eu encapei a capa do caderno. Então, tudo a gente pode reaproveitar. E aqui são botões? São discos. Discos? Olha que lindo. É, são discos próprios. Gente, olha que gracinha. Esse aqui eu vou mostrar para vocês também. O tecido. E que ela colocou aqui é um lápis, né? Isso. Olha isso. Às vezes você tem um lápis em casa que está lá esquecidinho, que ninguém quer porque ele está pequenininho. Gente, que gracinha. E uma bijuteria quebrada, por exemplo, que não tem mais como arrumar. Você pode fazer o enfeite para colocar no lápis e já deu uma vida completamente diferente para o lápis que estava lá esquecido. Hum, muito lindo. Então, é uma forma que você usou de estar utilizando tudo, né? Isso. Eu quero até mostrar para o pessoal aqui, olha, até atrás desse calendário, olha, o capricho, né? Com o papel, tudo é aproveitado. Tudo é reaproveitado. Olha aqui que delicadeza, gente. O detalhe aqui, né? Você usou algodão, né? Que lindo. E todas essas tirinhas de papel que estão sobre a mesa, elas também sobraram desse caderno. Então, depois eu vou picar elas, essas que estão aqui no potinho. Isso. Olha aqui, essas aqui, você tá vendo, né? Que iria para o lixo, mas não é necessário, é só picar elas e fazer o processo de reciclagem do papel, né? Que você deixa de molho na água, depois você bate num liquidificador, passa numa peneira e ele vira o papel. É um processo trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele é simples. E bonito, né? Tem amor aqui, né? Imagina você fazendo cada coisinha. E aqui são os embrulhinhos para presente, né? Que você tem também, tudo de reciclado. Isso. Olha esse aqui, gente, que incrível, restinho de tecido, né? É, restinho de tecido. Para você dar um brinquinho de presente, ó, tô tentando mostrar tudo, ó. Para dar um brinquinho de presente, ela fez também isso daqui. E esse aqui, Ká, conta para a gente. É, porque assim, às vezes a pessoa tem a vontade de fazer, mas não tem as ferramentas adequadas, né? Por exemplo, para fazer um caderno de disco. Sim. Mas, se você tem, por exemplo, a sua coleção de papel de carta está lá esquecida. Com um furador simples desse de escritório, que todo mundo tem em casa, você pode furar e com essas argolinhas que são vendidas em lojas de material artesanato ou na internet, você cria um caderno. Olha que dica maravilhosa, gente. Olha que incrível. E assim, hoje em dia está muito em alta. Eu tenho, tá? Diário. Ai, eu amo. E ali você contar também as coisas boas, depois você relembrar. Eu estou fazendo esse ano inteiro e é gostoso. Ai, o que aconteceu de bom na minha vida? Janeiro, comemorar, aí vem para fevereiro, março. Está chegando agora na metade do ano. É tão gostoso você relembrar tudo o que aconteceu de bom, né? Então, já tem aqui, gente, olha... Ou, às vezes, mesmo alguma dificuldade que você está passando e você não está aberto para compartilhar com alguém, você escreve e desabafa no diário. Nossa, eu amei. Eu vou pedir para o Cezinha colocar algumas fotinhos para a gente agora, que você trouxe também, Caio, não quero deixar de mostrar. Fiquei feliz de já mostrar tudo, porque é muito lindo. Olha lá, gente, que gracinha. Conta um pouquinho desse. É um diário também? Esse é um planner. É um planner mensal. Também da linha de discos. Essa capa, em específico, era um papel grande, que sobrou um pedaço e eu fiz a capa. Só perfurei, não fiz nenhum trabalho a mais. Mas quem olha não pensa que é reciclado, né? Reaproveitado, na realidade. Esse era um... A parte interna, a parte de fora dele não foi feita com material reciclado, mas a parte interna dele era um bloquinho que eu tinha ganho, que estava lá sem graça, que eu não sabia muito o que fazer com ele. Aí, eu refilei e fiz os furinhos e fiz a parte interna. Então, colocando uma capa, deu todo um diferencial. Esse é o planner que você mostrou. Aí, a parte de bótons, né? Que eu gosto de trazer essa parte positiva, né? Quando você for fazer, faça pra você, né? Sim, em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. E sempre trazendo um pouco da natureza, que eu gosto bastante. Ficou muito bonito. Então, acho que é importante a gente ter sempre essas mensagens pertinho da gente. E como você falou, né? Deixar na casa onde você consegue ver. E relembrar, né? Com essas frases, a mensagem do dia a dia. Muito bonito. A produção que você faz. Olha que lindo esse. Nossa. Agradecer, né? Sempre. Sempre. Apesar de todas as dificuldades, a gente tem sempre que seguir. Aqui, é uma parte de um outro projeto social também, que foi a parte de reciclar com jeans. Então, fiz uma linha completa de produtos. Todos reciclados de jeans. Desde aquelas embalagens pequenininhas que você mostrou, até bolsas grandes. Pra carregar celular. Todos esses vídeos, eu ensinei também como fazer. Então, nas minhas redes sociais, vocês conseguem aprender a fazer utilizando o que vocês têm em casa. Que legal, gente. Muito interessante. Mesmo sem ferramentas. Ah, preciso de uma máquina de costura pra fazer uma bolsa dessas? Não, com uma pistola de cola quente, você consegue fazer muita coisa. Muito bonito. É o detalhe do detalhe que você trouxe pra nós. Eu quero aproveitar, gente, olha que lindo esse exclusivo pra mim. Cezinha vai colocar em alta aí pra gente. Olha que coisinha mais fofa. Você faz, então, personalizado. Olha, o meu é da construção. Ah, eu amei. Muito obrigada pelo carinho. E veio com vários selinhos, né? É, são recortes. Pra eu colocar. Ah, eu vou usar com todo carinho do mundo. Muito lindo. Você escrever a sua mensagem do dia, você procura o selinho que mais combina. Muito lindo, eu amei. E conta um pouquinho, você tá com a Garimpando Artes, né? Quanto tempo já no mercado com ela? Isso, a Garimpando Artes é uma marca registrada há 10 anos. Trabalho com artesanato, trabalho não, convivo com artesanato desde criança com a minha mãe, mas a marca registrada aconteceu há 10 anos. Porque a minha faculdade eu fiz através de um projeto social, que eu tinha bolsa. E, em contrapartida, eu dava aulas de artesanato aos sábados e domingos durante os 4 anos pra crianças em baixa renda. Então, uma das coisas também que me levou a essa parte de reciclagem, de reaproveitamento, é que eu não tinha condições de comprar o material de artesanato pra todas aquelas crianças. Então, eu e as crianças, a gente saía buscando alternativas de como fazer o artesanato com o que a gente tinha à mão. Que trabalho lindo. Que orgulho ter você aqui no nosso Madeu Lado a Lado. Acho que é pra isso o nosso Madeu Lado a Lado. Hoje você recebe essa homenagem aqui do nosso programa. A sua participação foi encantadora. Eu passaria horas aqui falando porque eu acho que é algo que tem que chegar mais em casa. Sabe, as pessoas saberem do diferencial que algumas mulheres fazem com as próprias mãos. Trabalho lindo. Que programa lindo. Sempre a gente está pensando como trazer novos temas aqui para o nosso programa. Que fale da sua casa, do seu apartamento. Então, quero aproveitar e deixar um beijo carinhoso pra toda a sua família, Karina. Muito obrigada por ter vindo, pra todos os seus amigos e também pra todo mundo que curte aqui o nosso Madeu Lado a Lado. Daqui a pouquinho tem mais um programa lindo pra vocês. Grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.